Com muita satisfação, né? Que a gente comunica a nossa população de Alto Garças que nós seremos atendidos. Demanda livre para essa carreta de mamografia. É importante a gente destacar também, secretário, a quantidade de vagas. É especificamente vagas? Como que funciona para as mulheres que estão nos assistindo agora que têm o interesse de estar realizando esses procedimentos? Não, não tem quantidade específica. É o número de pessoas que quiserem, que puderem se enquadrar no perfil que a carreta busca para fazer o atendimento. Então, nós estamos pedindo para a população, todos aqueles que tenham interesse em estar fazendo o exame de mamografia, que tenham entre 40 e 69 anos de idade, pode ser do sexo masculino quanto feminino, para estar buscando uma unidade de saúde para que seja encaminhado pelo médico, para estar fazendo a inscrição. É necessário para que seja realizado o exame, o cartão do SUS, o comprovante de endereço e a solicitação médica. Para a gente fechar, é importante, então, só para a gente frisar, a população que tem interesse está procurando a sua unidade de saúde. Sim, procura cada um a unidade específica da sua região. E eu quero aqui agradecer, já de antemão, ao prefeito municipal de Alto Araguaia, o prefeito Gustavo, e à secretária de Saúde, Manuela. Obrigado.